Assunto e fala de trânsito. E para os motoristas que trafegam em Palmas, um trecho da avenida Teotônio Segurado, uma das principais vias da capital, está interditado por causa de obras de macro-drenagem. O trecho fica no cruzamento com a avenida LO19. Segundo a Prefeitura de Palmas, o trecho deve permanecer fechado para tráfego de veículos por cinco dias. Depois de concluída essa etapa, o outro lado da via também será interditado pelo mesmo período. As obras de macro-drenagem da avenida LO19 começaram no último mês de setembro, com previsão de conclusão em 18 meses. E abrangem o trecho entre as avenidas NS10 e NS5, com lançamento no córrego do Pratinha. As obras devem permitir a captação de águas pluviais nas quadras 704, 706, 804 e 806 Sul.